Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um adesivo artesanal com flores vermelhas e eu já te convido a deixar seu like aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer cada dia mais, tá? Divulgue também nosso vídeo em suas redes sociais e passe para suas amigas Para fazer esse adesivo, eu estou utilizando o pincel reto e estou utilizando a tinta vermelha cereja Como vocês podem ver no vídeo, eu faço pequenos movimentos onde eu formo corações, tá? Nós vamos fazer cinco pétalas no formato de coração Agora no topo dessa primeira florzinha que nós fizemos, nós vamos fazer uma meia flor somente com duas pétalas, tá? No mesmo formato de coração que nós fizemos na florzinha abaixo Com o mesmo pincel, eu vou estar colocando o meio a meio do rosa bebê e o verde oliva Vou matizar um pouquinho na minha mão e vou fazer duas folhinhas na lateral da nossa florzinha Agora com a ajuda do xadrez, eu vou estar contornando todas as pétalas das nossas florzinhas Tanto a nossa florzinha de baixo quanto as pétalas da de cima também E no meio de cada pétala eu vou fazer alguns risquinhos, uns três ou quatro risquinhos, tá bom? E aí Legenda por Sônia Ruberti Agora com a tinta preta eu vou estar fazendo um raminho de folhagem entre a nossa flor de baixo Eu estou utilizando o pincel filete adaptado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Terminando eu faço o miolinho com a tinta dourada Você também pode estar usando a tinta prata ou se não um strass também Fica muito bonito Terminado o desenho eu passo uma base para finalizar a nossa decoração E o nosso adesivo está pronto Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero poder ter ajudado algumas de vocês Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima!